Turma, olha só, Antoninha, o amor tá no ar, hein? A ex-deputada federal Flor de Lis quer se casar novamente. Lembrando que ela foi presa e condenada por matar o próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. A informação que nós temos é que Flor de Lis pediu autorização pra se casar com uma cerimônia religiosa. O lugar desse casamento? A cadeia, turma. Em nota, a penitenciária disse que o pedido de Flor de Lis está sob análise. Ela tá presa desde agosto de 2021 e foi condenada a 50 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. A ex-parlamentar cumpre a sentença desde 2022. O atual noivo, Alan Soares, de 28 anos, acompanhou todo o processo. Ele chorou no tribunal depois da condenação de Flor de Lis. Soares é produto artístico, é produtor, perdão, artístico do mercado gospel e já namorava a pastora antes de ela ser presa. Tá aí a foto dos dois que tá sendo exibida. Que graça, né? A Flor de Lis querendo casar de dentro da cadeia. Nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Pra você que sintonizou no rádio, são 10 horas e 54 minutos. A gente tá falando aqui o seguinte, turma, só pra vocês entenderem. Lembra da Flor de Lis que matou o próprio marido? Sim, ela está presa nesse momento e querendo casar. Ela pediu formalmente à polícia um pedido aí de casamento, de protocolo de cerimônia dentro da cadeia. A gente vai repercutir isso agora. Eu vou ser muito sincero com vocês. Quem que é o louco que casa com essa mulher, hein? É coragem ou é louco? Não por nada, mas... É o que fica na cabeça. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha, eu já falei uma vez e eu vou repetir. Fazer isso aqui não é pra qualquer um não, gente. Porque as notícias, as coisas que a gente escuta despertam na gente sentimentos terríveis. E aí, quando a gente tá sentindo coisa ruim, qual é a tendência? Falar coisa ruim. Então, agora eu vou respirar, né? E vou dizer por que que esse país tá essa bagunça. Por que dentro da cadeia estão cogitando botar TV de não sei quantas polegadas, é videogame, é não sei o que da... O que que é os óculos lá de não sei quanta dimensão, é a presa pedindo pra casar com o garotão lá dentro, está sendo avaliado. Cadeia virou. É parque de diversão nesse país. É esse panzer, a cadeia desse país, sabe? Então, todo mundo tá nem aí. Ah, vai ser preso? Dane-se. Mas e a flor de Liz? Sente pessoas que tão lá na cadeia sendo protegidíssimas, comendo bem, vivendo bem, sabe? Por quê? Porque tão preso, mas aqui fora tem parentes políticos, aqui fora tem amigos que beneficiam de um jeito ou de outro, porque tem dinheiro, porque... E aí? Qual o problema de ser preso? Ninguém aqui tá preocupado em ser preso, sabe? Que barbárie. Que quer casar nada. Tá presa. Tá presa porque matou o marido. Tá presa porque barbarizou os filhos. E aí vai casar na cadeia? O que que é isso, gente? Então, mas Antônia, ela tá condenada a 50 anos de prisão. Eu duvido, eu duvido, duvido que ela vá ficar 50 anos na cadeia no Brasil. Duvido. Não, lógico que não vai. A Suzane Richthofen, olha o que fez. E a Suzane Richthofen também, ela elaborou absolutamente tudo, praticamente como igual a flor de Liz. Já tá solta, entendeu? Então, ou seja, aqui a gente sabe que é um Brasil, é um país que é... Eu acho que o Brasil é borderline, entendeu? Eu acho que ele é meio pancada. E aí o que acontece? A menina já tá na rua, né? Tem que ter uma... Pra prestar concurso público. E no caso dela é pior que teve várias tentativas antes, né? Então ela tentou envenenar várias vezes o marido, aí não deu certo, aí ela pagou o rapaz pra ir lá e matar na bala. Não, o Brasil tem que ter uma reforma da legislação penal. Porque tem uma outra, tinha uma outra pastora envolvida nessa história. Mas eu te conto, eu te conto em off. É que eu não posso, eu não posso abrir minha boca. Eu não posso. Ai, meu Deus. Eu não posso, porque vocês vão ficar na curiosidade, então. Eu não posso, porque senão eles mandam me matar em nome de Deus. Mas o Brasil precisa de uma mudança na legislação penal, né? Porque esses casos chocantes, eu acho que a gente precisa separar. O Brasil tem um paradoxo, né? Porque tem delitos de menor potencial que são punidos, sei lá. O cara atrasa a pensão alimentícia, vai preso. Aí alguém faz um crime bárbaro desse, às vezes até é condenado a 50 anos, mas quando vê, passa muito rápido. E demorou pra caramba, né? Cá entre nós, porque ela ficou na Câmara um tempão ali, né? Quando você tem penas muito semelhantes pra crimes pequenos e pra crimes mais graves, o que acontece? O incentivo é pra pessoa cometer crimes mais graves. Pois é. Porque se ela vai roubar pouco e vai ser punida igual, se ela roubasse muito, ela vai lá, rouba muito. Então o incentivo tá totalmente errado, né? Você acaba tendo o incentivo à criminalidade, que é o que faz com que essas coisas aconteçam. Turma!